Se inscreva no canal no canal. Se inscreva no canal. It's a dan that boy f****** gets. Coming out hard and staying hard. He brings it. He's 14-1, he comes and throws down and hell yes! I need someone to come in there and wanna throw down. So I'm excited. He's got the blocks of the game! É um cara que já disputou o cinturão no hack lá, é um cara duro, é um cara que tá vindo de vitória, boas vitórias aí, mas ele tem erro assim como eu tenho e eu vou tentar jogar em cima do erro dele pra sacar a vitória, vai sair toda noite, pode ter certeza. Um quer um, ele tá vindo de vitória, ele não vai querer perder, eu tô vindo de derrota e não vou querer perder, então pode esperar que essa noite vai ser louco. Tchau, tchau.